Me sentia mal, me dava vontade de chorar. Te acertava. Me desanimava total. E eu passava o meu dia todinho no Facebook, antes do Instagram bombar, assim, como bombou ultimamente, nesses dois últimos anos, né? Eu ficava no Facebook discutindo em postagem de grupo de manicure, porque a menina ia lá, pô, tô iniciando, essa daqui é a minha primeira unha, o que eu posso melhorar? Aí ela, essa cobertura tá muito aberta, que não sei o quê. Ah, tá muito grossa, que não sei o quê. Ou seja, você vê aquilo ali, você vai e tu se sente mal, entendeu? Quando eu comecei, poxa, Diego, tu tá começando a fazer unha, né? Gostei. É, pô, vai lá no meu estúdio tal dia, vou te dar um curso. Olha a diferença de você querer ajudar. Por isso que eu falo, hoje em dia não existe crítica construtiva. Crítica é crítica, entendeu? Se você quiser motivar aquela pessoa ali, você tem que ajudá-la de uma forma que você não possa deixar ela mal. Entendeu? E hoje em dia tem muito disso. As pessoas que já estão lá em cima, já criticando. E tipo, eu vou pra internet, vou pra internet mesmo. Falo mesmo, ó, não tá legal. Chamo no canto, se eu ver que não tem jeito, vou. Abro um story já. E já? Aham. E como você cresceu na rede social? O que você julga que foi um fator? Teve algum vídeo seu que viralizou? Como você ficou desse tamanho na rede social? Questão do atendimento ao público. Eu atendia, era muita gente o dia todo. Tinha gente que é lojista, que é de fora. Antes de comprar, não quero falar com o menino da internet. Já era com você. Ou seja, todo mundo já entrava, né? Porque eu usava cabelo azul. Então o pessoal já entrava me procurando, tirava foto, levava chocolate pra mim. Então isso, negócio de todo mundo repostar, me marcar. Fui te movimentando e você foi crescendo. Aí o que eu fiz? Poxa, não vou ficar só nesse negócio de loja. Vou usar o que eu faço aqui no meu perfil pessoal também. Entendeu? E vou começar da dica do Instagram. Na época, quando eu comecei no Instagram, que eu comecei no Instagram da fã, só tinha no Instagram Jerusa New Design, Michelle Pink, Marlon, que é o Rei das Unhas. Tem o Wallace Costa também. E Viviane Gregório. Ou seja, só essas pessoas. As outras New Design era só logo ou foto de mão. Ninguém botava a cara. Entendi. Então eu comecei na internet. Gente, vocês têm que botar a cara. Vocês têm que mostrar quem está por trás do perfil, que não sei o quê. Então começou a sair. Todo mundo botar foto de perfil. Gente, vocês têm que botar... Tira foto com o celular de vocês, uma foto legal. Entendeu? Entendi. O Instagram de vocês é uma vitrine. Eu estou aqui na loja, vocês estão comprando comigo. Automaticamente, se vocês compram, vocês têm que postar o que vocês comprou, para a cliente de vocês, ver que você tem a decoração e fazer a unha. Ou seja... Se mostra, apareça, né? Exatamente. Ou seja, é vitrine. Então todo mundo começou a botar a cara. Botar a cara, as pessoas começaram a crescer na internet, fazer tutorial. Aí eu criei na época... Na época que roubaram o meu telefone, eu criei foi o Upi da Beleza. Um projeto que tinha um Instagram privado, que eu dava várias dicas do Instagram, tinha grupo. Toda semana eu postava vídeo, tutorial, ensinava a impulsionar. Então toda semana, todo mês, elas me pagavam 25 reais durante três meses. Então com esse dinheiro, eu consegui comprar um outro telefone. Que legal isso. Ou seja, eu usei um projeto para eu comprar um telefone ajudando outras pessoas com valor acessível. Porque o que é 25 reais por mês para elas? Entendeu? Ou seja, 25 reais elas conseguem rapidinho. Que gera um conteúdo que é útil para elas e elas conseguem evoluir. Exatamente. Até hoje, algumas delas perguntam, ei, Diego, pô, minha amiga está querendo aprender a mexer no Instagram por que você não volta com um projeto? Só que é tanta coisa que a gente faz que você vai se perdendo. E, Diego, você consegue separar o seu tempo? Por exemplo, vida pessoal de vida profissional. Vou olhar o Instagram até tal hora. Depois disso, eu não mexo mais porque senão a gente fica muito refém, né? Então, o escritório da marca ele abre 8 horas da manhã. O que eu faço? Eu entro no Instagram 6 horas, 6 e pouca. Você dorme, Diego? Porque você acorda muito cedo, né? Não, eu acordo no automático. Aí o que eu faço? Já subo alguns posts. Justamente para eles verem que eu realmente trabalho em home office. Aí eu dou uma pausa, tomo um café, depois vou no Instagram, respondo mais algumas pessoas, faço uma postagem. Aí eu vou para a academia, entendeu? Continua postando na academia? É, continuo começando. Depois que dá 4 horas da tarde, eu só abro se eu tiver vontade mesmo. Porque aí o meu horário encerra as 4 horas. Aí quando eu vejo que tem algum problema de alguma cliente cri-cri, aquelas clientes nervosinhas, estressadas, aí eu respondo ela 2 horas da manhã porque eu sei que ela não vai me responder de novo. Entendeu? Ela está dormindo. Presta atenção. Então, respira o fundo, respondo já e volto a dormir. Perfeito. Entendeu? Agora, sábado, domingo e feriado. Não responde. Não respondo, não abro mais o Instagram. Ah, que bom. Você vive. Para poder controlar minha saúde mental. Você vive. Porque eu absorvo muito questão de crítica. Tipo, a pessoa não sabe usar o produto. Então, no momento que ela critica, ela está fazendo o uso errado do produto e ela não aceita aquilo ali, porque hoje em dia para você fazer um alongamento, você tem que usar o gel base. no momento que a cliente fala, eu não vou usar a gel base, eu quero usar assim, assim, assado. Então, infelizmente, eu não posso fazer nada por você. Se você está usando o produto da forma incorreta, porque todo mundo sabe que o alongamento, ele precisa do produto gel base, justamente para ter a flexibilidade, para proteger o leito e para fazer uma aderência legal do produto. Se ela não quer usar, o que eu posso fazer por ela? Nada. Entendeu? E aí E aí E aí E aí E aí